Essa parada, só nas caixas DJ E vai te derrubar, cê tá ligado e faz Cadê esse jeito e eu me representar Salve Copacabana, B.H. Quando eu bater, eu represento um no Sky Primeiramente todo mundo aí, boa tarde, tá ligado Tá calor e eu tô com os peitos É bate-boca, eu bato e ele volta pra casa dele Tá ligado, é aquele jeito Vai colar na rima, então tola, vai fora com respeito Tá ligado parceiro, é mais na fita Eu vou mostrando pra você e mostro as minhas divas É desse jeito e vem sem ditadura Eu vou pra casa, mas volto na tua doura Vida ou se liga desse jeito, sem a manha Não é como a roda boa e agora cê é a questão Sai fora com essa ideia absurda Cê volta pra casa, mas cê volta, é com o pé na bunda Já não é funk, é desse jeito Eu vou bolando na rima, esbola todo mundo que é sem preconceito É desse jeito e assim que manda bem Cê tá ligado, cê não mostra que é ninguém E assim cê é um sexo, cê tá ligado o marém Pegou pro Mike, mas não deu nem pro meu pé Pode ver, eu sou ninguém, isso é verdade Se eu sou ninguém, esse cara não tem nem carteira de identidade Se eu sou ninguém, esse cara não tem nem carteira de identidade Se eu sou ninguém, tem esse jeito Vão bolar parceiro, mas cola, mas cola com respeito Cola com respeito e também na atitude Eu sou andarino de BH e não se ilude Cê tá ligado que assim eu represento Mas o rap bom e o meu pé é sonamento Só lamento, mas eu chego improvisando Você é andarino, então o parceiro sai andando Mas me grato que eu chego, é sem calor Tô mostrando que na rima o rap é novo, mas é o terror Olha só, eu faço meu papel Vou cortar sua cabeça e vou na cor na minha estante de troféu Tá ligado que eu não sou canalha E se daqui eu vim preparado pra essa batalha Foi quando eu queria que cê bateu um pirifaque Eu acho que sou bom na esporte, se precisar eu dou ataque Tá ligado que é daquele jeito Cê quer colar na rima, eu colo as bolas Mas cola com respeito É desse jeito novamente, sem ditadura Vamos pegar esse cara e ter uma overdose de cultura Será bem e nem a boa É desse jeito que eu chego e te afogo na larga boa Olha só, parceiro, que tristeza Em vez de noelar o cara tá preocupado com a minha beleza Olha só, parceiro, preste atenção Cê tá no lugar errado, vai, é pro salão Eu tô pro salão, eu vim pro rap Cê tá ligado em cima de qualquer track Cê não rende track Então se liga dia a dia, eu te derrubo Tô tirando a sua cara e você fica puta Eu tô de grê, eu fico curto É só lado paquetá Vem pro rap bem à toa Porque não soube representar Tá ligado que eu passeio Eu tô chegando só da favela E mostro que eu sou guerreiro Cê é guerreiro, eu também sou Não tiro seu valor Tá ligado? Então por favor Tenha respeito Então se liga, é desse jeito É bate e volta, cê apanhou e não fez direito Não fiz direito Esse é meu esforço Se todos nós temos valor Eu não te dou Nem a duedinha que eu tenho no posto Olha só, parceiro, então Preste atenção Que eu vim aqui pra representar todo mundo É desse jeito E agora você fica no pobre Não peço moeda Eu que faço os meus pobres Dá licença Cê é um chumento Tá atirando no escuro Só na mesa Então se liga E assim cê vai perder Fechou 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 e é hora de votar, certo? Quem não tem primeiro que vota? É? Bota o Dios Léo, minha direita Túlio Vocês Quem vota na minha direita tem Túlio Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda tem quarto Mão pra cima e barulho Tudo? Tudo que tá na próxima fase Ou que vão?